Vocês estão zoando? Eram dois pelo preço de um? Asia! Vocês dois estão tentando substituir o Alan. Faz meses que vocês não falam dele. Eu não preciso falar do Alan para lembrar dele. Ah, não? O que parece é que vocês esqueceram dele. Como pode falar uma coisa dessas? E como vocês podem fazer uma coisa dessas? Asia! Você está se prendendo a essa dor como se ela fosse uma rocha que vai te puxar cada vez mais para baixo. Nós só estamos tentando seguir em frente. Adotando esses dois? Não! Fazendo o bem para essas crianças que só precisam de amor. Eu também preciso de amor, mas o Alan não está mais aqui. E eu nunca mais vou ver ele, não vou poder falar o quanto eu o amo. Desculpa, mas eu não aceito isso. Ninguém vai substituir ele.